Jacobi foi um dos grandes músicos do choro, modernizando o estilo com a introdução de outros instrumentos não usuais no gênero, como a sanfona e o vibrafone. São de sua autoria clássicos do choro, como vibrações, doce de coco, noites cariocas, assanhado, receita de samba e tantas outras. Alcançou popularidade ao montar o conjunto Época de Ouro no início da década de 60. Filho de uma ex-prostituta e cafetina judia polonesa, Jacobi do Bandolim brilhou tanto sozinho quanto acompanhando outros artistas. Infelizmente, Jacobi nos deixou com apenas 51 anos de idade, deixando um vazio em nossa música. É este o vídeo de hoje, a história de Jacobi do Bandolim, nossa preciosidade, o mestre do Bandolim. Eu sou Marconi Miranda, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Ah, deixa aí nos comentários, você já ouviu falar em Jacobi do Bandolim? Você conhece esse músico de extremo talento? Comente aí, eu quero saber. Música Jacobi Pique Bittencourt, conhecido como Jacobi do Bandolim. Jacobi do Bandolim nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1918, sob o signo de Aquário. Era filho do capixaba Francisco Gomes Bittencourt e da polonesa Raquel Pink. Alguns mencionam que quando criança, no bairro da Lapa, Jacobi ouvia sozinho um vizinho francês e cego tocar violino. Este acabou por ser, aos 12 anos de idade, seu primeiro instrumento presenteado por sua mãe. Sua mãe, Raquel, era pertencente ao grupo chamado de Polocas, que eram mulheres de origem geralmente polonesa ou de regiões vizinhas da Europa trazidas a países da América para trabalhar como prostitutas. Apesar de ser algo que Jacobi viria a ocultar durante toda a sua vida, sua mãe era uma poloca judia polonesa que teria sido trazida ao Brasil no início do século XX para trabalhar como prostituta. No entanto, Jacobi ocultou este caso durante toda a sua vida. Com 12 anos de idade, Jacobi ganhou um violino de sua mãe. Por não se adaptar ao arco do violino, Jacobi começou a tocá-lo usando grampos de cabelo. Posteriormente, Jacobi morou em uma casa com uma linda varanda com jardim em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Rodeado pelas rodas de choro e grandes amigos do choro, Jacobi foi grande amigo de Pixinguinha. Apesar de não ser um entusiasta do carnaval, gostava de frivo. Estudou em escolas tradicionais, como no Colégio Cruzeiro e no Colégio Anglo-Americano e serviu no CPOR. Trabalhou também no arquivo do Ministério da Guerra quando já tocava bandolim. Por fim, Jacobi fez carreira como serventuário da justiça no Rio de Janeiro, chegando a escrivão de uma das varas criminais da capital. Na época, os músicos não ganhavam como hoje. Junto com um grupo de amigos, formou o conjunto sereno e apresentou-se pela primeira vez na rádio Guanabara com o choro Aguenta Calunga, de autoria de Atilio Grenny. No ano de 1934, foi visto por Antônio Rodrigues tocando violão em uma loja de instrumentos. Foi então convidado pelo fadista, um intérprete de guitarra portuguesa, para fazer parte de seu conjunto. Jacobi fez várias apresentações no programa Horas Luso-Brasileiras, na Rádio Educadora e no Clube Ginásio Português, acompanhando o violonista e os cantores de Fado, Ramiro de Oliveira e Esmeralda Ferreira. No mesmo ano, de volta, o bandolim se inscreveu no programa dos novos da Rádio Guanabara, quando derrotou 28 concorrentes, recebendo nota máxima de um júri composto por Francisco Alves, Benedito Lacerda e Orestes Barbosa. Logo, foi contratado pela Rádio Guanabara e passou a acompanhar diversos cantores, entre eles Noel Rosa, Taúfo Alves, Carlos Galeardo, Lamartine Babo e tantos outros da época de ouro do rádio. Junto com Asmar Menezes e Valério Farias nos violões, Carlos Gil no Cavaquinho, Manuel Gil no Pandeiro e Natalino Gil no Ritmo, formou o grupo Jacobi Sua Gente. Foi no início de sua carreira profissional que passou a se apresentar em diversos programas de rádio, chegando a ganhar um programa só seu na Rádio Mauá. Alcançou popularidade ao montar o conjunto Época de Ouro no início da década de 60. Para melhorar a renda da família, na juventude, Jacobi ouviu os conselhos do experiente músico Donga e prestou concurso público, sendo nomeado Escrevente da Justiça do Rio de Janeiro. Desde então, passou a dividir seu tempo entre o tribunal e as atividades musicais, tocando nas rádios e acompanhando cantores. No ano de 1941, foi convidado por Ataúfo Alves para participar das gravações Leva-me o Samba, de Ataúfo e Saudade de Amélia, de Ataúfo e Mário Lago. No ano de 1947, Jacobi lançou seu primeiro disco como solista pela gravadora continental com um choro de sua autoria, Treme Treme e Valsa Glória, que fez grande sucesso. No ano de 1949, foi contratado pela RCA Victo, onde permaneceu até o fim de sua carreira. Foram 52 discos gravados. Foi considerado um dos mais importantes solistas da música popular. É autor de choringos clássicos, entre eles Remileixo, Boli Boli, Doce de Coco, Treme Treme e tantos outros que fizeram parte de sua brilhante carreira. Além de instrumentista e compositor, tornou-se um pesquisador da música brasileira e especialista do choro. Deixou milhares de peças entre discos, partituras, fotos e materiais jornalísticos que foram incorporados ao acervo do Museu da Imagem e do Som. No dia 11 de maio de 1940, Jacobi casou-se com a Adilia Freitas. O casal teve dois filhos, Sérgio Freitas Bittencourt, que tornou-se importante compositor e jornalista. E, durante vários anos, foi jurado do programa Flávio Convocante. Sérgio Bittencourt era hemofílico e faleceu com apenas 38 anos em 1979. A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Helena Freitas Bittencourt, sua filha, formou-se em odontologia e mais tarde tornou-se presidente do Instituto Jacobi do Bandolim. Sua filha faleceu em 2011 por problemas cardíacos. Jacobi do Bandolim não mediu esforços para esconder, ao longo dos seus breves, porém intensos 51 anos de vida, o fato de ser filho de uma ex-prostituta e cafetina judia polonesa que atuava no boêmio bairro da Lapa. E isso fez com que o futuro gênio do choro crescesse em um ambiente pouco recomendado a ponto de vista moral, além de criado por uma mãe opressora. No entanto, isto não impediu que ele tivesse uma existência no extremo oposto, irrepreensível como escrivão criminal e uma das mais impressionantes carreiras da história da MPB. Temperamental, implicante de uma sinceridade que muitas vezes lhe trazia problemas irremediáveis, desafetos e inimigos, perfeicionista em seus ensaios e nos discos que gravava. O mulherengo Jacobi foi um talento raro que viveu intensamente a cada segundo. Dizia que as cordas do seu bandolim não eram de aço, mas feitas das fibras do seu coração. O mesmo órgão que o matou, aliás, ajudado pelo comportamento passional e emotivo 24 horas por dia, e que fez dele um dos personagens mais intensos e interessantes da música brasileira. Em paralelo a uma vida intensa, Jacobi deixou uma obra singular, irretocável na história do choro. Jacobi nos deixou no dia 13 de agosto de 1969, com apenas 51 anos de idade, tendo sofrido um infarto cardíaco, morrendo nos braços da esposa Adler. Ele voltava da casa de Pixinguinha, onde tinha começado a planejar um novo disco. Foi sepultado no cemitério do Cajô. Pode ser que esta personalidade de Jacobi possa ter contribuído para o infarto. Jacobi era temperamental, implicante de uma sinceridade que muitas vezes lhe trazia problemas irremediáveis, desafetos e inimigos. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você já ouviu falar em Jacobi do bandolim? Este gênio que o Brasil teve? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo no seu zap, no seu facebook. Ajuda muito! Vamos ficar hoje com uma frase de Pablo Neruda. Somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos prisioneiros dela. Até o próximo! Estou indo embora, mas eu voltarei!